Uma Amizade Verdadeira estreia do Univer Vídeo contará uma história de superação e amizade. Finn, um adolescente comum de 12 anos, é vítima de bullying e todos os dias sofre com uma gangue de valentões que o persegue sem parar. Ah, Finn! Não pode demonstrar medo! Sem perspectivas de uma vida feliz e sem quaisquer amigos, Finn acaba encontrando Marshall, um cãozinho que está preso em uma fazenda com outros tantos cachorros em péssimas condições. No entanto, essa amizade cresce e Finn se vê decidido a resgatar seu único e mais novo amigo. A partir daí, Finn e Marshall viverão aventuras pra lá de perigosas, mas que vão revelar o verdadeiro significado de uma amizade, que é aquela que vence as circunstâncias e as dificuldades. Você é o meu cachorro e eu sou seu garoto. Acesse UniverVídeo.com e tenha acesso a milhares de conteúdos inspiradores. Sexta-feira no Univer é assim. Piscou, lançou!